Vou fazer um bolo de queijo com goiabada, vamos? A gente lendo os capítulos, você fica assim, não acredito, meu Deus, e agora vai acontecer isso? O que da sua experiência você já conseguiu ensinar pra eles, principalmente pra essa turma mais jovem? A Pícara foi a primeira novela, minha primeira protagonista. Olha, Eduardo, eu não consegui decorar todas as tenas ainda, é, tipo... Ai, eu nem mandei beijo pra pessoa anterior, gente. Assim, você acha que futuramente, no decorrer da novela, vai ter um certo perdão ali? Ai, um beijo, Lurivanda, pra outra eu dei um beijo, esqueci se eu dei um beijo, mas vai outro beijo de novo. Falei que era óbvio, não foi nada óbvio. Senhora Bianca, Bianca, não a novela. Ah, não a novela, tá, tá. Você é lá do Vila ou lá do Torre?